Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Uma placa de pare que estava caída na rua Leucádio Garcia com a Mauá foi removida, mas não foi instalada uma nova placa no local. A falta de sinalização prejudica os motoristas, que precisam ter a tensão redobrada por conta de veículos que passam em alta velocidade na rua Mauá, que é a preferencial. O importante é que a troca seja feita pela prefeitura, sendo que segundo moradores a placa já estava caída há mais de 20 dias. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Até 20 minutos. E aí